Os autarcas do Alto Minho e da Galiza defenderam hoje a reabertura imediata de mais pontos entre os dois territórios. Neste momento, o único ponto de passagem permanente é em Valença, o que tem causado vários constrangimentos. O AECT Rio Minho disponibilizou-se para colaborar no que for necessário para que seja feita a reabertura de novos pontos de atravessamento. Neste momento, estamos a obrigar a passar num único ponto de fronteira. Cerca de 6 mil trabalhadores que passavam em 8 pontos de fronteira, ao longo daqui do Rio Minho e da Raia Seca, existem 8 pontos de fronteira, onde diariamente cruzam pelas nossas estimativas a fronteira nos dois lados cerca de 6 mil trabalhadores e dezenas, centenas de viaturas pesadas de mercadorias, que são, continuam a estar autorizados a passar legalmente. Portanto, é isso que nós reivindicamos, que esses trabalhadores e essas mercadorias continuem a passar por onde passávamos. E essa é uma reivindicação. Portanto, a outra reivindicação é que sejam respeitados os nossos trabalhadores e entendemos que o Governo não está a respeitar os trabalhadores. É un auténtico escándalo que, toda vez, despois do que aconteceu nos meses de maio e junho, no que tivemos diversas reunións, movilizacións, e nos que tentamos dar a conhecer a Madrid, a Santiago e a Lisboa, o que é o territorio do Rio Minho, esta esquiniña, estas fronteiras esquecidas que representan unha parte importantísima, como dizem antes, estou falando de 400 mil habitantes, nos parece escandaloso que, depois do acontecido em junho passado, que se volva a cometer exatamente o mesmo erro. O apelo chega também dos trabalhadores transfronteiriços, que são obrigados a enfrentar filas para atravessar a fronteira e têm mais custos, além do desgaste físico e psicológico. Normalmente, por viagem, fazia 23 quilómetros. Neste momento, tenho que sair de casa, vir a Valença, e de Valença para trás, tudo. Então, são cerca de 43 quilómetros que estou a fazer neste momento. É uma diferença de uma viagem de 25 minutos para 50 minutos. Isto se chegar à fronteira e não houver filas. O que acontece quase todos os dias e, parecendo que não, é tempo que adiciona à viagem. E isto é um stress diário terrível. Nós trabalhamos por turnos rotativos, fazemos manhã, tarde e noite e não é fácil. Quando fazemos manhã, temos que acordar por volta das 4h30 da manhã, porque temos a diferença horária em Espanha e entre nos prepararmos, virmos, passar na fronteira e tudo, para chegarmos a tempo e horas ao trabalho, temos que acordar sempre com muito mais antecedência do que anteriormente. Têm sido dias cansativos, tanto a viagem como o tempo de espera na fronteira, e já tivemos com o desgaste físico de vários meses de trabalho. Segundo a SIT Rio Minho, há cerca de 6 mil trabalhadores transfronteiriços que estão a sofrer os constrangimentos do encerramento das fronteiras.